O Brasil e o Chile são países amigos, países parceiros de longa data, tem uma relação dinâmica, diversificada. No campo econômico e comercial, o Chile é hoje o segundo parceiro comercial brasileiro na América do Sul. O Brasil é o primeiro parceiro comercial do Chile na região. O Brasil também é hoje o primeiro destino dos investimentos chilenos no estrangeiro. São 28 milhões de dólares, de acordo com os números da própria chancelaria chilena. Isso corresponde a mais de 25% do total dos investimentos chilenos no exterior. Um documento importante nessa área é o acordo de facilitação de investimentos Brasil-Chile, que foi assinado em 2015, ainda a ser complementado por acordos na área financeira e na de compras governamentais. A integração física entre Chile e Brasil também é uma área importante. E aqui, um projeto de integração rodoviária entre Porto Murtim, no Mato Grosso do Sul, e os portos do norte do Chile, é um projeto importante, um empreendimento que também envolve a Argentina e o Paraguai. O movimento de pessoas entre Brasil e Chile é outra área dinâmica. São mais de 440 mil brasileiros que visitaram o Chile em 2016, um número também superior a 300 mil chilenos que visitaram o Brasil no ano passado. São vínculos que tornam os dois países ainda mais conhecidos por parte dos cidadãos chilenos e brasileiros. O Brasil e o Chile também são países que dialogam no âmbito das associações às quais eles fazem parte regionalmente, como o Mercosul, no caso do Brasil, a Aliança do Pacífico, no caso do Chile. Isso não impede que ambos os países mantenham um diálogo sobre uma convergência dentro da diversidade das suas respectivas realidades econômicas. O Brasil e o Chile, no campo político, são países que compartilham valores e princípios, como a democracia, o respeito aos direitos humanos, a importância do desenvolvimento sustentável. São países que trabalham pela estabilidade regional. São ambos países garantes dos acordos de paz na Colômbia. Ambos países participam da missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti, na Minustá, já há mais de 10 anos, uma missão exitosa das Nações Unidas, que agora chega à sua etapa conclusiva. Essa cooperação, no âmbito das Forças Armadas, se estende também ao apoio que o Chile dá ao Brasil para a Estação Comandante Ferraz de Pesquisa, na Antártida, por intermédio das unidades das Forças Armadas chilenas, pontarenas e também na base de freio, na Antártida. O Brasil e o Chile são países que mantêm um diálogo fluido e maduro, político, no âmbito das Nações Unidas. Um bom exemplo dessa cooperação é não só o apoio mútuo que costumam dar às suas respectivas candidaturas, mas também a facilitação que o Chile fez para que um diplomata brasileiro pudesse atuar junto à delegação chilena durante o mandato não permanente que o Chile exerceu no Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2014 e 2015, proporcionando assim ao Brasil um conhecimento mais amplo e uma atuação mais aprofundada no que diz respeito aos assuntos tratados no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas naquele período. As relações Brasil-Chile são frequentemente descritas como de uma amizade sem limites, como um jogo de palavras com o fato de Brasil e Chile não terem fronteiras físicas. Essa frase, atribuída a ninguém menos que o Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, embora tenha sido pronunciada há mais de um século pela primeira vez, não perdeu em nada a sua atualidade, a sua pertinência, em vista da qualidade e das perspectivas da relação bilateral Brasil-Chile.